Porta-vos, centro integral de gestão crise, Rui Maria de Arouzo, atua declaração nele, Rui-se, conferência e imprensa, e a centro convenção dile quinta-semana nele. Rui explica número caso confirmado em Timor-Leste atores ne se mantém ruas no recém-rat. Rui número ne é matos tolo recém, macem relares oltado teste, noem maru a nu recém-tolo, macre-copero-na. Confirmado lei a mudança na fatem 24, O total é o caso confirmado foi 1, mas a gente mantém a fata em zero durante a semana toda. O total é o caso recuperado, mas a gente tem mudança, comparado com o orçamento, a gente tem 23, a gente tem 19, mas a gente tem o caso não é confirmado, não é errado, a gente tem o caso não é provável. E isso significa que o total é o caso não é ativo, que a hora é de dar o que é na fata em isolamento e a Veracruz, a Muto Cotuná em Lima. O exame laboratório não é ralo durante o fulangirac na Nilaram, o total é o cumulativo de 1.220, ou seja, que é 1.180. Não é dado estou 12 horas, meio-dia, ou seja, 12 horas, mas eu sei atendado a lobopótica. O total é o cumulativo de amostras laboratórios, que é resultado, no Muto Cotuná, 343. O total é o cumulativo de amostras laboratórios, que é negativo, a Muto Cotuná, amostra 355. O total é o custo de amostras, que é de vigilância sentinella, no Berralãô e o município de Cira Routo, a Muto Cotuná, e os hospitais de Cira, a Muto Cotuná, e o status de amostra, e os custos de amostras, a Muto Cotuná, 637 amostras, e a ^^, que é mais ou menos 24%, mas que é de resultado negativo. Eu estou com a quarentena e o confinamento obrigatório. Estou hoje em 12 horas do meio-dia, eu estou com oitenta e cinco. Eu estou com oitenta e cinco, eu estou com a auto-quarentena, com a díli, cinquenta e seis, com a quarentena, com a facilidade do governo do União do União do Díli, com a vinte e seis, com a facilidade do governo do União do município de Seluco. Ex-ministro Nemos informou a comunidade que a gente continua com o centro de saúde de Sira, e a gente vai fazer o programa de tratamento. Informamos a população que a facilidade de saúde de Sira e o Timor-Leste do Aram, funciona mesmo. E a gente precisa fazer o tratamento, com a receita e com a facilidade de Sira. Lheu, Lheu, Sira-Nabe precisa na fatim si-mo ai moroc. Hanessan, ema Sira-Nabe sofre tuberculose, ema Sira-Nabe retan problema hipertensão, hotan moras crónico sira-selo, nebe, tem que remo ai moroc lorloron labelefalta. Nonemos, cuidado saúde ba inanissim rua, vacina balabaric, no cuidado da saúde de Sireselo, nafate em Halao Hela. Hala o favor, acabe-se com a facilidade da saúde de Sirene, quando a gente precisa, mas tem que nafate proteger a máscara. Enquanto o turinado atual, o centro integrado está em crise, totalema, nebeliona, período de quarentena, com o confinamento obrigatório, em que o turinado atualmente sejam em crise, em que o turinado atualmente sejam em crise, em que o turinado atualmente sejam em crise. Zeni Fernandes, Jacinto Fuka, GmN.